Olá, belas amigas! Bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje, como vocês podem ver, é essa make linda, maravilhosa, com tons de vermelho, laranja, terra, tudo bem lamuroso, tudo que está na moda agora. Mas calma, não precisa ficar preocupada. Se você não tem nenhuma dessas sombras da moda, deixa eu te contar um segredo. Eu também não tenho, mas junto comigo você vai aprender e vai criar, porque foi isso que eu fiz no vídeo de hoje. Peguei umas sombrinhas que eu tinha e criei essas sombras lindas da moda e fiz essa make super maravilhosa e glamurosa. Eu espero que vocês gostem muito. Se você quer aprender, é só ficar aí que eu já volto. Então vamos lá. Esse olho já está pronto, esse olho obviamente não está pronto. Vamos começar. Mas eu fiz várias misturinhas para chegar nesses tons de alaranjado que estão super na moda. Você vai fazer essa misturinha também e também vai conseguir. Bom, primeiro passo de tudo. A gente vai iluminar abaixo da sobrancelha com a sombra que eu sempre uso, que é aquela paletinha da Sessa. Gente, não liguei para o meu cabelo preso, tá? A gente vai pegar essa sombrinha aqui, maravilhosa. E vai iluminar aqui abaixo da sobrancelha. Mas antes de tudo, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu já passei corretivo na pálpebra e aqui abaixo da sobrancelha para a gente fixar bem essa sombra aqui. E agora o que você vai fazer? Você vai aproveitar que você já está com o pincel na mão, sujo com o iluminador e vai iluminar o canto interno. Meninas, eu gosto de iluminar bastante e já vir aqui com o excesso que tem no pincel. Dá uma subida para dar uma mesclada, uma esfumada, depois com a sombra que vai vir. E agora tem o pulo do gato que você estava esperando. Você não tem essas sombras da moda? Eu também não tenho, então a gente vai criar. A gente vai pegar um marrom opaco, claro. Ele é mais puxado para um marrom assim, vermelho. E vai misturar com uma sombrinha laranja. A gente vai pegar um pincel bem fofo, que vai ser o som, o fundo de tudo, tá vendo? Esse marrom laranja que tem aí no fundo de tudo. Então a gente vai pegar aqui com o pincel, o marrom, o laranja, esse laranja aqui. Vou tirar um pouquinho o excesso. E vamos aqui, ó, sem medo. Ó, ficou muito laranja? Você volta aqui e pega um pouquinho mais de marrom. Põe em cima. E aí, tipo, tem bastante produto agora, porque eu fui, peguei um, peguei outro. Dá uma limpada. E vem aqui, ó, esfumando tudo isso. A gente vai esfumar até aqui na frente, ó. Prontinho, após fazer esse esfumado meio laranja com um pincel bem fofinho, a gente vai vir com outro pincel fofinho, mas menos fofinho que o bem fofinho. Deu pra entender? Tá, vou explicar. Esse aqui, ó. Esse aqui, ele é pra esfumar bastante, pra fazer o fundo de tudo. E esse aqui é pra gente esfumar, mas concentrar um pouquinho mais. Porque senão a gente vai tacar vermelho em tudo e a gente quer deixar esse fundo que a gente fez com o pincel mais fofinho, laranja, aparecendo, entendeu? Então agora a gente vai fazer com esse pincel bem fofinho, esse vermelhinho aqui do canto. Então, vamos lá. Mesma coisa daquela outra sombra. Também não tem o sombra avermelhada. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar com o pincel de concentrar um pouquinho mais, esse marrom bem escuro, esse vermelho e esse vermelho. Marrom escuro, o vermelho mais aberto e o vermelho mais fechado, quase que puxado pro roxo. E a gente vai vir aqui, tirar um pouquinho o excesso e vai concentrar esse aqui, ó, mais na pontinha pra gente dar uma escurecida. Então, gente, terminou de fazer o esfumadinho vermelho e o laranja ainda está lá presente. A gente vai vir com o corretivo da Natura, que eu uso pra delimitar a sobrancelha. Eu também uso ele para potencializar as minhas sombras. A gente vai vir aqui, mas pega leve nessa mão, o escuretivo com moderação, tá? E vem aqui, bota um pouquinho. E aí, o que você vai fazer? Você vai olhar bem lá pra cima aqui, ó. E vai ver onde ele vai marcar o seu côncavo. Bem depressa agora, antes dele secar, você já vem aqui espalhando o corretivo e puxando ele aqui, ó, onde marcou o seu côncavo, pra fazer um semi cut crease, sabe? Pronto, fizemos esse semi cut crease. A gente vai vir... Gente, é muito estranho colocar cut crease. A gente vai vir com essa palestinha aqui, ó, da Louis Anse, Baratex, aprovada. E vai passar bastante... Essa sombra aqui, misturada com essa, aonde a gente pôs o corretivo. Terminou de aplicar a sombrinha vermelha, a gente vem aqui com aquela outra sombra aqui do canto, pra dar uma mesclada. Volta com o pincelzinho aqui. Vai mescrando. Agora a gente vai pra parte de baixo. Primeiro de tudo, pincelzinho. Vamos voltar pra aquela primeira misturinha. Marrom terra, laranja, esponjinha pra não marcar a pele. Tira o excesso. Vem aqui, juntando com a parte de cima lá, ó. Esfumando bastante, tá? Prontinho. Esfumamos com a misturinha do laranja. Agora a gente vai esfumar com a misturinha do vermelho. E volta aqui. Agora a gente vai passar o delineador. Vai puxar aqui. Só dá uma olhada pra fazer igual, né? Quando você terminou de fazer o delineado, o que que você vai fazer? Você vai dar essa puxadinha aqui, ó. Logo embaixo, tomando bastante cuidado pra não exagerar e ficar parecendo uma bruxa. Porque isso aqui não é make de Halloween, tá? Puxou isso aí no cantinho, o que que você vai fazer? Você vai dar uma esfumada. Eu venho com o esfumador do meu próprio lápis de olho preto. E eu dou uma puxada aqui com ele, ó. Depois você vem com aquele pincel sujinho que você fez os esfumados. Não, os esfumados. Os esfumados aqui embaixo. E dá uma chuavijada nisso aqui. Pronto, agora a gente vai colocar o... Cílios postiço e eu deixava... Bom, voltei com o cílios postiço colocado, porém, sem rímel. Esse lado eu já tinha colocado, tá? Pra não perder muito tempo. Vou passar o delineador com vocês, enquanto o cílios seca. O cílios seca. E depois eu tenho que partir para a faculdade. E agora a gente vai passar o rímel nesses olhos lindos, meu Deus. Eu gostei bastante. Então, vamos lá. A gente vai passar bastante rímel. Esse cílios que eu coloquei, ele é um pouquinho mais natural. Pra essa make, eu falaria pra vocês colocarem bem mais dramático do que esse, né? Mas eu não podia colocar. Porque eu vou pra faculdade agora. Mas eu não ia ficar sem cílios. Pronto, já uni os cílios. Agora a gente vai passar um pouquinho nos cílios de baixo, né? Essa máscara que eu tô usando, ela é a bombástica da Vult. E, gente, ela é bombástica mesmo. O negócio faz milagre. Bom, Belas, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Bom, o batom que eu tô usando hoje, ele é uma misturinha. Eu comprei esse batom preto da Vult. Porque eu consigo misturar ele com os meus batons claros. E fazer outros batons. Isso não é muito legal? Isso é muito legal. Eu adoro isso. Bom, Belas, é isso. Se você gostou desse vídeo, curte aqui pra mim. Compartilha com as suas amigas. Se você já é inscrita no canal, não esquece de ativar a notificação. Se você não é inscrita no canal, se inscreve aqui. O que você tá esperando? Essa make não é linda? Aqui tem muito conteúdo bom. Tem conteúdo diversificado. E você vai adorar. Porque tem de DIY, que é faça você mesmo. A maquiagem. A segredinhos. Ações pra cabelo. Aqui tem de tudo. E vai agradar você, sua mamãe, todo mundo. Um grande beijo. E muito obrigada. Ah, me segue aqui nas minhas redes sociais, tá bom? Tchau!